Isto é um tiro Olá pessoal, aqui é o Mogos Bem-vindos a mais um episódio Estamos no, eu acho que é o 18 18 episódios e sinceramente Eu nunca achei que chegássemos tão longe Para vos dizer a verdade Temos tido aí alguns apertos Alguns momentos muito difíceis Onde eu achei que era o fim da série Mas estamos a aguentar, o que é muito fixe É muito fixe porque vai nos permitir ir para Outras coisas engraçadas Que de outra maneira não conseguíamos E estamos, oh outro quets Agora é só quets Agora já não preciso de quets Nível és tu Não dá, muito longe Temos de nos aproximar Agora Vamos de mal outro quets Quer dizer, se for um nível muito alto, vamos de mal Sim, não, 72 não 72 não Mas é engraçado agora Agora que temos quets Eles aparecem-nos aos molhos É sempre assim Depois aparecem quando a gente não anda à procura delas É como na vida Como na vida real Pois é pessoal Para quem se está a juntar Isto é uma série hardcore Ou seja, eu só tenho esta vida Eu não posso morrer Se morrer, a série acaba Portanto temos de ter todo o cuidado E é também uma série sem cortes Portanto vocês veem tudo o que se está a passar Tem o lado bom Que não se escapa nada Vem todo o avanço Tem o lado menos bom Que é, também levam com cenas de seca Tipo esta Vir de quets Até às ilhas de gelo E o que a gente vai fazer hoje É apanhar E ali quase que morremos Naquela caverna Mas vamos voltar lá Nós vamos fazer as cavernas todas E o boss Ou morrer a tentar Uma das duas Uma das duas vai acontecer Mas hoje precisamos de E também podemos levar perlas Podemos aproveitar E levar aqui perlas Óleo E orgânico polimer Porque vamos precisar disso com fartura Tu não te ponhas com malquices Portanto estás em pacífico Estás Estás em pacífico E vamos já começar aqui A apanhar óleo Óleo, perlas e polimer É a grande missão de hoje Porque com isso vamos Com o metal que está a fazer Vamos poder passar ali Para os equipamentos industriais E a partir daí O que é que anda ali Um tubarão A comer peixe Sim senhora Acho que ele faz muito bem Peixe é muito bom Não estou a encontrar perlas Aquela gaivó Estava a ter as asas Estava-me a stressar Mas não é aqui que há perlas Ou é na outra mais à frente Se calhar é na outra Vamos lá Portanto aqui de cima Vê melhor E há Não é nesta Ou é para trás É na outra atrás Onde está o drop Portanto a gente apanha as perlas À volta Apesar que eu acho que perlas Temos Não temos com fartura Mas temos umas quantas E aqui A apanhar óleo Não temos muito E vamos precisar de gasolina Também E precisar de óleo Para fazer os equipamentos Portanto Oi já estou pesado Não posso esquecer Que eu neste Ah isto foi o que apanhámos De luto Botas Bem Depois vemos isto tudo Depois vemos quando chegámos lá Um ar-condicionado Frigoríficos Metalhadora Que eu não gosto E Isto é do canguru Ok Continuando para bingo Este Espero eu Que seja um episódio Tranquilo Não antecipo Nada de especial Mas Também é verdade Os stressos Temos tido Nunca são antecipados São sempre coisas Que acontecem Quando a gente não quer Vamos ver se hoje Fica calmo Ali devemos ter Kilos de pinguins Eu vou tentar matar Com o Cuquete A ver se Será que ele não tem Muito meli 200 meli 229 Mas se ele matar rápido Era porreiro Porque assim Escusávamos de andar Sempre a desmontar E correr atrás Não há pinguins Estão ali ao fundo Se o Cuets é tão fixe Dá para minar em cima dele É mesmo espetacular Depois mais à frente Se calhar vou Fazer Mas aí quer fazer de metal Quer fazer de metal E vidro Glass metal Fazer uma plataforma Aqui Como deve ser no Cuets Metermos aqui Se calhar Um frigorífico Um gerador Esse tipo de coisas Que assim Passa a ser uma base Móvel muito interessante Uma rampa Para poder subir Com animais cá para cima São coisas muito fixas Que se pode fazer Com o Cuets Agora vamos lá ver Se este rapaz É bom Não é 73 Eu acho que ele vai demorar Imenso a matar Mas em compensação 69 De orgânico De orgânico Polimer E recebemos XP Portanto é capaz De não ser má ideia A gente fazer isto O que temos é de fazer Sempre para dentro Porque senão Eles vão para a água E A gente não quer Porque se eles forem para a água Não os vemos mais Já Isto não é má ideia Portanto é isto Nem vamos fazer E assim Levelamos mais Eu acima de tudo Que me veem Eu quero é subir Então É verdade No próximo level up A ver se vemos com atenção A animação deste rapaz Eu acho que nunca gravámos A animação De level up Do Cuets Ora Estou pesado Mas não há problema Estou em cima do nosso amigo Cuets Como é que ele está Ele não está bem Ora Mais pinguins Anham cá Eles são tão giros Assim Assim a matá-los ao longe Até custa menos Porque custa-me mesmo Matar os pinguins Mas infelizmente Na ilha Não há outra hipótese De De apanhar Organic Polymer Se fosse Ragnarok Por exemplo Eu dava preferência Às Manticores Às Lovadeus Porque dão mais Polimer Dão muito XP E não temos de matar pinguins Está que também há lá Mas eu não gosto De matar pinguins Já vos tinha dito isso Porque eles são tão giros É mesmo Uma daquelas criaturas No ar Que são muito giras Ora Aqui mais óleo Ah E se calhar Até vamos despachar isto rápido Vamos ver aqui Como é que já estamos Estamos com 3.800 de óleo 600 de polimer E ah Isto vai correr bem Isto vai correr muito bem E se calhar Tão depressa Não temos de voltar aqui Portanto vale a pena Visto que a viagem É uma grande parte Do tempo Que se gasta a vir aqui Vale bem a pena Uou Não cai Acho que senão Eu não consigo mexer Vale bem a pena Carregar agora Ao máximo Portanto vamos ver Se enchemos Mandamos a pedra fora E se enchemos O O coetce De organic polymer E de óleo E assim Tão depressa Não vimos cá O que é aqui Mais pesado É Mas nem eu Nem eu É até muito pesado Portanto Correr Ganhamos o óleo Todo E os pinguins Todos desta ilha E aqui nesta ilha Dificilmente Somos atacados Tem as gaivotas E tal Mas nada assim Já vi aqui Uma vez sabres Mas acho que é muito raro Ora Vamos ver Para dentro Melhor a pedra Manda fora Não vale a pena Estamos a carregar A pedra O Portanto temos Quilos de pedra Lá ao pé Anda cá Pinguim bonito Aqui Para quem gostar De Quem não se importar De andar no frio Esta ilha É um sítio Espetacular Para fazer uma base Já vi bases Muito Muito loucas Feitas aqui Olha Vais tu também Não fujas Anda cá Obrigado Oi Quatro pinguins Quatro pinguins é bom E a boa pinguins ali Fixo 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 Como é que eles Dão estes saltos enormes Uma coisa um bocado chata Morra Ui Desprezo estamos Eu nem sei onde é que eles andam Eu não os vejo Que eles enterram-se Tem sítios Mas temos de fazer De fora para dentro Se não Eles vão-se todos embora E aí Espetáculo 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 Muito bom Só agora foi 200 De polimer Como é que temos Estamina Estamos quase no fim Até que já temos Espera aí Vamos pousar enquanto vemos Já temos 1400 Apesar que isto estraga-se Não se esqueçam E já podemos pôr mais speed Portanto foi uma boa Foi uma boa Trazemos o Quetz Muito bom mesmo Ah não vimos a animação A gente já vai levar outra vez Para apanhar aqui este óleo Simpermos o caminho Não era para cair Mas não há problema Pois é pessoal Para quem não tem acompanhado Eu estou a fazer umas brincadeiras no Twitch E gostava muito que vocês passassem lá Façam follow Porque a maior parte das brincadeiras São stream Ocasionais Quando estou a jogar No outro server Tanto no Pixar Como no Ark E se calhar vou experimentar outros jogos Por exemplo há um jogo Que eu não jogo há imenso tempo E ando cheio de saudades daquilo E aquilo tem evoluído bastante Ok Levelamos Vamos Vamos ver a animação Agora vamos pôr aqui num bom ângulo Assim E vamos dar um level up Está muito fixe Epá Eu adoro os developers Quando eles dão Dedicam tempo a detalhes Isto é um detalhe Não muda nada no jogo Mas dá alguma personalidade Às criaturas E é muito fixe de ver É mesmo muito fixe Mas estava a dizer Eu ando com vontade De voltar a um jogo Que eu joguei imenso Imenso Quando saiu E é um jogo correiro Para todos jogarem Porque é um jogo ocasional E é um jogo que é grátis E é mesmo grátis Apesar que vocês podem Comprar cartas Não há necessidade nenhuma De comprar cartas Se não quiserem Porque as cartas Que se vai ganhando A jogar Dá bem Para evoluir E ser competitivo E o jogo em questão É o Artstone E esse Eu não vou pôr nada Aqui no Pelo menos nesta fase Nada aqui no canal Mas se começar a jogar Que é o meu plano É mais um jogo Que eu vou estar A fazer lives A fazer diretos No Twitch Portanto vão A TwitchTV Barra Mogos E o vejam aí No canal Já tem o link No banner do canal E façam o follow Porque a não ser Que seja assim Um evento Como foi feito no sábado Eu não vou anunciar Aqui E assim Se fizerem follow Podem Podem Ser avisados Por Twitch Quando eu Vou para o ar Normalmente é à noite Por exemplo Fizemos os bosses Há dias Fizemos o O dragão O macaco E já Fizemos os três da ilha Acho que foi Acho que foram os três Indireto Andámos também No Pixar A construir A base nova Portanto Todas aquelas coisas Ou não todas Mas parte daquelas coisas Que vocês Não vêem Que acontecem Entre vídeos Algumas delas Vão estar A ser Emitidas em direto No Twitch Portanto Passem lá Deem a vossa opinião Como sabem Eu valorizo imenso A vossa opinião Oi Estou cheio 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 Ora pedra fora E mais um nível Bacana Como é que estamos 9000 Com 1700 Ora orgânico Polimer Dava jeito mais Mas já comemos Os pinguins Todos aqui Portanto Vamos àquela ilha E depois Ainda temos as perlas Portanto Como eu estava a dizer Eu valorizo muito A vossa opinião E é a única maneira De melhorar Porque sempre que se cria Um vídeo Sempre que se faz Um direto Obviamente Eu acho que estou A fazer o melhor possível Mas só depois O vosso O vosso input É que É que me ajuda A perceber Se estou no caminho Certo ou não E o que é que é bom E o que é que é mau Vocês não disserem nada Se estiver a ser bom Porreiro Mas se estiver a ser mau Vai continuar a ser mau Portanto Ajudem-me A melhorar E isso é No Twitch Tem a outra cena Porreira Que é Podemos falar Ainda no outro dia Ou melhor E mais do que um Do que um Direto Estava lá O Joyson Joyson Acho que Eu estou sempre Com a dizer mal o nome Estava lá No chat E assim é uma maneira Também de irmos falando Sem ser só os comentários Portanto pessoal Passem lá E o Twitter O Twitter Continua a anunciar Tudo lá Portanto Quem tiver E usar Twitter Também é Está convidado A fazer o follow lá Ora Este bocadinho aqui Foi porreiro Este foi porreiro Deu aqui montes De Como é que ficamos 2600 Estamos quase Uns 200% De speed E já agora Vamos levar O audio todo Conseguirmos Não temos nada A perder Pelo menos Não nos chateamos Mais com o audio Temos só Deixar um bocadinho De espaço De peso Para levarmos Pérolas Apesar que as pérolas São muito leves Não há assim Ninguém de stress Com pérolas Que elas são leves Uou Epá Estas gaivotas A bater as asas Dão um bocadinho A cagaço Sabem como é que é Eu não sei Se entretanto Vocês experimentaram Fazer um hardcore Vosso Se experimentaram Eu adorava Ouvir as vossas histórias Portanto Partilhem aí No canal Nos comentários Como é que está a correr O vosso hardcore Se já morreram Se não morreram Se foi giro Se não foi Mas quem não tentou Epá tentem Principalmente Quem joga arca Há muito tempo E gosta de Coisas novas Epá tentem Tentem um hardcore Porque muda Completamente o jogo Isto fica tudo Um grande stress As decisões Que tomamos São completamente Diferentes A abordagem Ao jogo É completamente Diferente Porque sabemos Cada vez que vamos Fazer uma coisa Sabemos que Epá não podemos morrer Se morrermos Game over E é muito Muito giro Ora Eu ainda gostava De levar Mais um bocadinho De polimer 2000 e tal Se houvesse aqui Mais uns pinguins Vamos ali Temos ali Temos ali pinguins Esta zona É muito bonita Eu Estava Tinha uma base Aqui muito perto Aqui na costa Na altura Que eles Fizeram a mudança Do mapa E introduziram o gelo Antes não havia gelo E por acaso Foi desastroso Porque a minha base Até hoje Eu ainda considero Que era a melhor base De todas Oi Temos aqui Um Explorer Note Aqui está Sim vamos ficar A receber XP Com bónus Ainda hoje Acho que era A minha base Mais espetacular Parecia a casa Do Iron Man Era muito fixe Mesmo Toda em metal E de um dia para o outro Perdemos a base Porque eles Fizeram um update E havia zonas Que o guerreiro mudou E as bases Ficaram enterradas E aquela base Ao melhor Nessa altura Tinha três bases No mapa Eu e o God of War E duas dessas três Desapareceram Perdemos animais Perdemos tudo Foi muito mal Porque eles disseram Tinham avisado Nos fóruns Mas claro A gente nem sempre Andava a seguir os fóruns E não sabíamos Que Que algumas zonas Inclusive a nossa Ia ser afetada E foi muito mal Nessa altura Larguei o jogo Ia com mil e tal Horas de jogo E isto eram Servers oficiais E num server oficial Tudo demora imenso Como vocês já devem saber Então metal Era horrível Porque a maior parte Dos spawns na altura Ui Ficamos sem Em picareta A maior parte Dos spawns na altura Estavam estragados Porque os jogadores Tinham muito o hábito De estragar os spawns Punham-se a construir lá E depois o metal Não aparecia Então era muito difícil Apanhar metal E a nossa base Era tudo metal Eu vou continuar A pôr no speed Para isto ser mais útil Estão a ver A velocidadezinha Já está um bocadinho melhor E temos aqui Carradas de polimer E agora Com o bónus Vamos mesmo aproveitar isto Do bónus de XP Não vais para a água Maluco Será que a gente Se aguenta com estes Vamos ver Acho que eles vão cair na água E não vamos sair daqui Mas olha Um já morreu Olha que bom E agora vem o porco Os porcos são muito achados Para já são riscos Como o caraças E depois Como se estão a curar Se tiver só um A gente dá mais dano Do que aquele cura Mas se tiverem vários É para esquecer Agora vem o lobo Também vai morrer Nós temos boa vida Para aguentar isto Só temos que ter cuidado Com coisas que têm Debuffs Ou isso Não vamos perder tempo Com estes gachos Então vamos buscar Mão de tempo Ok Então agora O que nós queremos É Estamos a ficar sem setamina Portanto eu vou desmontar Para ver Ele vai Começa a encher a setamina Estás a esperar uns segundos E Então Vais me deixar mal Agora Oh Quete Estás a variar O Quete se avariou O Quete se avariou Ele está a descer Ele está a descer Setamina O que é que se passa Mas mudaram Há uma coisa Nos Quete O que é que se passa Aqui Oh 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 Tenho um Quete se avariado Então é só Desmontar E ah Eu tenho um Quete se avariado Ou mudou Epá Sabem alguma coisa Digam aí nos comentários Eu acho que não mudou Eu não sei Não houve nada De ter mudado O Quete se quando a gente Desmonta Parado no ar Ele Ah O gajo sobe a setamina Mas ele não está a subir Muito estranho Muito estranho mesmo Bem ok Então vamos pousar aqui Num sítio seguro Oh rapaz Comprar a setamina Tenho um Quete se avariado E agora não pousa Ok Aí está ele Ah sim está a recuperar Muito estranho Nunca vi tal coisa Se alguém souber O que é que é isto Bem mas isto é Esta série Temos tido aí Todo o tipo de Descoberto Todo o tipo de Bugs e problemas Como aquelas Das alferrecas Que eu nunca vi Agora Não esquecer Levar perlas E as perlas estão aqui Aqui é um Sítio um bocadinho Manhoso Porque eles às vezes Andam a perrada Ali em cima E caem cá para baixo Para ver se a gente Não se afasta muito Do nosso Quete Eu vi aqui Perlas Onde é que elas estão Eu vi ou não vi Ah estão aqui em baixo Um mergulhinho Nestas águas geladas Eu não quero ir muito Para o fundo Porque Às vezes Isto é manhoso Para subir outra vez Pena termos Checado sem a picareta Porque ainda levávamos Este óleo Mas temos aqui Boilão Também não é grave Ok Aqui está mais uma Eu nem reparei Quanto é que está A dar de cada uma Não Tem aqui mais três Ora 180 Muito fixo Portanto Levamos já Uma boa carga De 183 E a gente vai ter De ir para a exploração No mar Porque Sabem que Oh Calma 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 Pousa lá Já está ali uma Que eu quero levar Sabem que de antes O óleo não existia À superfície Quando eles Introduziram o óleo Era estes calhaos Mas só existia o óleo Debaixo d'água Então o pessoal No início Servos oficiais Aquilo era tudo Um stress diabólico Nós tínhamos de ir Morgulhar Sem scuba dive Sem animais marítimos Nós basicamente Iamos Não havia raftos No início Portanto Nós íamos Morgulhar Ver se não havia Ficava um Um gajo Do grupo A ver Se se aproximava Algum Algum animal Agressivo Marítimo E morgulhávamos Chegávamos lá Dávamos duas marteladas No Olha aqui Temos outra coisa Vamos apanhar também Dávamos duas marteladas Na pedra Ficávamos sem ar Tínhamos logo Voltar para cima Às vezes morríamos A voltar para cima Era tudo um stress Agora é tudo Mais fácil Mas por um lado Eu acho bem Porque Mesmo assim Para quem começa Este jogo é muito difícil E muito frustrante Daí ter feito Aquela série Para Para os jogadores Que estão a iniciar Ali temos outro A gente vai apanhar isto tudo Cada vez que apanhamos Ele dá-nos mais 500 segundos De Olha o ankyl Está louco Dá-nos mais 500 segundos De buff Que é aquele número Que as setas amarelas Estão a ver ali em baixo Agora Convém a gente matar Qualquer coisa E o Turanus Nem pensar Porque ele mete o fear E vamos Viram no outro episódio Perdemos o controle Da nossa criatura Mas vamos ver O rare era encontrar Agora aí Umas Umas oves Umas ovelhas Para apanhar mais metom Isso é que era mesmo top Portanto Temos mais 13 níveis Um pouco Como objetivo 300% Estão a ver Isto já se está a mexer À maneira Ora O que é que temos aqui Aqui há uma coisa Podemos matar uns Uns bichos destes Uma coisa porreira Do Quetz Ele não é uma criatura De combate Mas tem coisas porreiras Uma delas é Ele dá knockback Estão a ver Sempre que eu mordo Ele empurra as criaturas Para trás Portanto Se vocês forem com jeitinho Conseguem matar uma criatura Sem levar dano nenhum Eu estou a ir um bocado À bruta Porque Ele dá tão pouco dano Que Eu não estou muito preocupado E ali naquela ilhota Vamos apanhar mais perlas Aquilo ali tem uma data de perlas Como é que nós temos recursos? Mil perlas Quase 12 mil de óleo E quase 4 mil de Olha aqui estás Isto é tão estúpido Isto é tão estúpido Mas se nós passarmos aqui Há bocado Estas já não deviam estar cá É estranho Será que isto continua a acontecer? Muito estranho mesmo Ok Temos ali perlas Mas E às vezes Há bocharada manhosa Temos aqui Enquilos 28 não Eita ali outro 12 não Ali outro 80 Ok Ok A gente ainda vai tomar um Enquilo Só aqui apanhar esta perla A gente vai tomar um Enquilo Vamos sim senhora Porque metamos coquetes A gente pode levá-lo E isto costuma ser aqui Muita confuso Mas hoje parece-me estar calmo Eu estou aqui a ver as ovelhas Ali são os Argentavis Ok Qual deles aqui é? Acho que é aquele ali Não é isto aí Já Nível 80 Temos de ter cuidado com os Quedroçauros Porque eles são São duros Arranjar aqui uma posição Ok Isto também deve ser Quanto é que ele tem de torpor? Oi Isto é um tiro Aqui vem ele Já está Agora não temos é vagas Não temos vagas nenhumas Portanto vamos ter de apanhar umas vagas Também não deve ser preciso muitas E estar a pau Não sermos atacados Especialmente por coisas que caem ali de cima Lobos e coisas do género E se calhar vamos matar os Quedroçauros Enquanto este tipo está a domar Matamos os Quedroçauros E ganhamos alguns XP Que eles no Qued não nos fazem nada Por outra criatura Eles desmontam e ficamos Por acaso é muito giro Ficamos pendurados Espetados naqueles bicos que eles têm E temos aqui coisas Vamos apanhá-los todos também Não podemos ir dar dano ali no Acaba lá A borradeira Apanhamos aqui mais estes pinguins A cá Epá isto está-nos a correr bem hoje pessoal Isto está-nos a correr muito bem hoje Ora estes podemos matar todos Venham cá Tudo aqui a atacar o Quedro Se estamos com o buff Temos de aproveitar o buff A lutar Tenham atenção à Stamina Porque ela vai-se um bocado mais Vai-se embora depressa Se estiverem sempre a morder Estes tipos são rigidos Estão a ver Nestes damos muito menos dano Porque eles têm armadura extra Nunca mais saímos daqui Vamos chamar o Kentra também Vai tudo Tudo no Qued Uma coisa que ainda não vimos É as Gigas É estranho Eles são raros Mas não são assim tão raros Já andamos a ir para o mapa E normalmente eles andam nesta zona norte Já vimos? Eu acho que não Eu acho que não Ainda estou na dúvida Em relação a pôr o Steampunk Alguns de vocês já deram feedback Eu gostava de ouvir mais opiniões Já temos opiniões a favor Contra E assim assim Portanto se puderem opinar mais Era fixe Porque Todas as opiniões que deram São válidas Na verdade Há boas razões para pôr Há boas razões para não pôr Temos ali hienas ao fundo E Oi Este eu não queria morder Este gajo chama os amigos Ora mais 3 níveis Estamos quase a 300% Quase 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 Oi e o nosso puxarouco já está ali Bacano Temos um Anquilo Anda cá Oh yeah Isto com quetsa é maravilhoso Portanto vamos lá ver aqui Pérolas 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 É suposto haver aqui pérolas Não estou a ver pérolas Quantas é que temos? Temos mil Depois convém levar mais Por que eu não estou a ver pérolas? Nós já viemos Já até na série de iniciados Viemos a... Ah estou aqui Ok Por que é que está a vir Ah estes gajos Eu comecei a ouvir a música de combate E não estava a perceber porquê As hienas são horríveis Enquanto estão em grupo São umas chatas Sozinhas são umas maricas Estas hienas Vai Anquilo Mata todos E eu vi para ali um T-Rex Portanto temos de pôr a pau Com aquele T-Rex Estou a ver Quets é uma criatura É fenomenal Útil Versátil Muito fixe mesmo E está sem stamina neste momento O nosso Anquilo Está tudo ok? Está Vamos ver que nível é aquele T-Rex que é nível 8 E pessoal eu acho que está na altura de pararmos Podemos parar por aqui Este foi só de farm Mas foi porreiro Foi porreiro porque conseguimos muitos recursos E ainda vamos levar aqui umas perlas Portanto nada mal E temos aqui um fabuloso e maravilhoso Anquilo Que nos vai ajudar a apanhar o Flint E a apanhar metal mais rápido Portanto não podíamos querer melhor Portanto pessoal conto com vocês aqui para o próximo episódio E a ganda cena de porrada que está ali entre a Argentavis Eu não sei se vocês conseguem ver T-Rex vs Argentavis Olha lá E quentros e tal Portanto pessoal Como sempre deixem o comentáriozinho Façam perguntas Estejam à vontade Tenho todo o prazer em responder Deixem o like E vemos amanhã no próximo episódio E não se esqueçam que está a sair também um episódio todos os dias Sobre Pixar Se ainda não viram vejam que é muito muito giro É muito engraçado É um arco um bocadinho diferente Mostrado com Dark and Light Até lá Joguem muito Divirtam-se imenso E um grande abraço Tchau